O mercado do algodão está com boas notícias para a fibra brasileira, e você vai saber quais são elas já já. Antes, inscreva-se em nosso canal no YouTube, pesquisa aí Paracatu Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho, convide os amigos também para acompanhar a gente, compartilha os vídeos, dá aquele joinha, vou ficar esperando você, hein? Mercado Agrícola Aconteceu nos últimos dias 11 e 12 de outubro o encontro da Associação Internacional do Algodão ICA em Singapura, com a pauta voltada para o mercado da pluma pelo mundo. Brasil foi um dos países mais citados, uma vez que ultrapassou os Estados Unidos e atingiu a terceira posição entre os maiores exportadores do mundo. Segundo os especialistas ali presentes, a alta nas taxas de juros norte-americanas, além dos problemas climáticos no Texas, principal região produtora do país, motivaram a ultrapassagem brasileira. Todos os fatores citados são de alta para a produção brasileira, que segue com bons números. Lício Pena, diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, comenta esses dados trazidos na reunião em Singapura. Um outro ponto importante que foi abordado por ele é a queda do consumo do algodão, que também é acompanhada pela queda na produção. Historicamente, quando o consumo cai por dois anos seguidos, uma nova alta é registrada no ano seguinte, algo que pode acontecer na safra 23-24. Olá, aqui quem fala é o Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 9 a 13 de outubro do Mundo do Algodão. Informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa, informações no âmbito do Proal Minas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Ocorreu entre os dias 11 e 12 de outubro o congresso da ICA, International Cotton Association. Esse congresso ocorreu lá em Singapura. O Brasil foi o principal assunto do evento pelo fato de ter ultrapassado os Estados Unidos e agora ocupa o posto de terceiro maior produtor mundial de algodão. Segundo especialistas, essa ascensão brasileira na produção de algodão era inevitável, da mesma forma que ocorreu com a soja. Mas foi antecipada pelas condições climáticas do Texas, que derrubaram a safra americana. Este é o destaque da semana. Vamos à Bolsa de Nova York. O contrato dezembro 23 fechou na última quinta, dia 12 de outubro, cotada a 84,92 centos de dólar por limba-peso, uma queda de 1,9% na semana. O contrato julho 24 fechou a 87,65 centos de dólar por limba-peso, uma queda de 0,6% na semana. E o contrato dezembro 24 fechou a 81,16 centos de dólar por limba-peso, uma queda de 0,1% na semana. O basis médio do algodão brasileiro posto leste da Ásia ficou em 870 pontos, para embarque em outubro-novembro, para o algodão 31,3, padrão 36. Vamos agora refletir um pouco do que foi discutido durante o evento em Singapura, principalmente a palestra do Joe Nicosia, o principal CEO da Luiz Dreyfus. Durante o ICA, o Congresso, um dos grandes fatores baixistas destacados pelo palestrante Joe Nicosia, é o atual cenário de altas taxas de juros. O custo anual de carregamento de estoques ultrapassa R$ 3 bilhões por ano. Segundo o Nicosia, em algum momento alguém terá que pagar essa conta. Nicosia conclamou os produtores e exportadores mundiais de algodão a trabalharem juntos para reverter a tendência de queda do consumo global de algodão, que atingiu a mínima histórica de 22% do share global de fibras têxteis em 2023. Em sua palestra, Joe Nicosia disse que, historicamente, quando o consumo cai por dois anos seguidos, no terceiro ano a alta é, em média, 9,5%, o que demonstra que o potencial de demanda para o ciclo 23-24 pode ultrapassar as 26 milhões de toneladas. Por fim, Nicosia entende que o mercado só voltará a ficar mais ativo quando o Federal Reserve parar de subir as taxas de juros. Agora, informações vindas dos Estados Unidos dão conta que, além de menor, a safra do país está com baixa qualidade. Mais uma notícia que coloca o algodão brasileiro no foco do mercado mundial. Afinal de contas, o Brasil oferece ao mundo volume e qualidade de algodão. Nesta semana também teve relatório do SDA. Como já era esperado, devido às condições ruins das lavouras americanas, o relatório apontou nova diminuição da projeção de safra para 2,8 milhões de toneladas. De acordo com o relatório, a produção global da safra 23-24 é estimada em 24,5 milhões de toneladas, uma queda de 3,1% em relação à safra passada. E o consumo global é projetado em 25,2 milhões de toneladas, uma alta de 4,4% em relação à safra passada. Resumindo o relatório do SDA, nova queda na produção e novo aumento na projeção de consumo. Boa notícia para um investidor que está focado no algodão. Agora o status dos leilões das reservas estatais chinesas. De 31 de julho a 13 de outubro, as leilões da reserva da China totalizaram 741.753 toneladas vendidas até o presente momento. 426 fiações do país compraram este volume, sendo 88% do total ofertado até agora. Agora notícias da safra 22-23 no Brasil. De acordo com a Conab, a produção de pluma brasileira da safra 22-23 foi de 3.170.000 toneladas. Projeção um pouco mais conservadora que a última estimativa divulgada pela Abrapa, a Associação Brasileira, que estimou a safra 22-23 em 3.230.000 toneladas. O beneficiamento da safra 22-23 está adiantado, já com 64% do algodão colhido já beneficiado e pronto para venda. Sobre a safra 23-24, a próxima safra, a Conab divulgou a primeira estimativa da nova safra de algodão. A área plantada é projetada em 1.710.000 hectares, uma alta de 2,9%, e a produção de pluma em 3 milhões de toneladas, uma queda de 5,3%. As estimativas da Conab são mais conservadoras que os dados divulgados pela Abrapa, que projeta a área plantada em crescimento de 8,4%, indo para 1.810.000 hectares, e a produção em alta de 2%, atingindo 3.290.000 toneladas para a próxima safra 23-24. Enfim, tanto a Conab quanto a Abrapa, estimulamento de área é praticamente manutenção do volume de algodão, uma pouca diferença com relação à safra atual. Isso porque ambas as instituições, Conab e Abrapa, estão pensando no efeito do clima, do el ninho, que pode afetar um pouco as produtividades do algodão. Por fim, vamos atualizar sobre os preços praticados em Minas Gerais. A semana terminou com a rouba de pluma precificada em R$ 144,90, para um algodão tipo 41.4, posto indústria, e já inclui o benefício de 7,85% do Proalminas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra, e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Menos de 24 horas após a morte trágica da sua mãe, Cris se viu proferindo essas poderosas palavras cheias de misericórdia. O amor é mais forte que o ódio. Sua mãe e mais oito pessoas tinham sido assassinadas enquanto participavam de um estudo bíblico em Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos. O que havia mudado tanto a vida desse adolescente que essas palavras podiam fluir dos lábios e do coração? Ele crê em Jesus e a sua mãe amara aos outros de todo o coração. Na Bíblia, em Lucas capítulo 23, versos 26 a 49, somos espectadores na primeira fila de uma cena de execução que incluiu dois criminosos e o inocente Jesus Cristo. Os três foram crucificados. Entre os suspeitos e os prováveis gemidos daqueles que foram pendurados nas cruzes, Jesus proferiu as seguintes palavras Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A iniciativa cheia de ódio dos líderes religiosos resultara na crucificação daquele que defendia o amor. Embora em agonia, o amor de Jesus continuou a triunfar. Você, ou alguém que você ama, já foi alvo de ódio, má vontade, amargura, críticas à aparência, que a sua dor inspire as suas orações e que o exemplo de Jesus e das pessoas como, por exemplo, Cris, o encorajem pelo poder do Espírito Santo a escolher o amor em vez do ódio. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Res провод, seu programa Paracatu Rural Obrigado.